Olá, aqui é a Joyce Tantigonal e hoje eu tô aqui de novo com a Tami do Resenhando Sonhos e a gente vai fazer a continuação de um vídeo que já saiu primeiro lá no Resenhando Sonhos e aqui a gente vai fazer a segunda parte, então, que são livros que a gente leu, mas que talvez vocês não saibam. Em 2015, eu li a série A Mediadora, da Meg Cabot, um livro atrás do outro e foi tão rápida essa leitura que eu acho que perdeu-se aí no livro. Foi até engraçado, porque eu esqueci que eu tinha lido a série quando eu fui fazer a conclusão das séries que eu tinha finalizado no ano e eu não coloquei a série e aí uma pessoa nos comentários do vídeo foi lá e disse Cadê a Mediadora? Porque você não é a Mediadora esse ano e sim, eu realmente tinha lido a Mediadora naquele ano mas foi em um dos poucos lugares, assim, em que isso foi comentado, claro que eu mencionei nas leituras do mês mas eu não fiz nenhum vídeo especial e também não era a época de eu estar lendo a Mediadora, né? Mediadora foi uma série de anos atrás e que eu li porque eu não conheci o trabalho da Meg Cabot e todo mundo falava muito dessa série, então eu fiz a leitura, foi uma leitura super levinha os livros são super divertidos, assim, e eu me diverti muito, foi um período conturbado da minha vida então eu tava precisando de algo assim e eu lembro claramente de devorar os livros no Kindle o próximo livro que eu vou falar pra vocês foi o meu único contato, na verdade, com a Sylvia Day e talvez o único que é o livro Prazeres da Noite é um livro que saiu pela Leia, na verdade era outro selo até e, enfim, foi minha primeira parceria também com o Instante Agonal e eu precisava solicitar alguma coisa e eu acabei solicitando esse pra conhecer mesmo a Sylvia Day porque sempre foi uma autora super comentada principalmente depois que saiu com a Tom de Cinza saiu aquela outra série dela também, que é toda sua, que é mais ou menos a mesma pegada e eu li e foi um pouco decepcionante porque esse livro, ele tem o toque sobrenatural então vai trazer um romance entre um ser que cuida dos sonhos da protagonista é bem louco, assim, e eu não gostei muito, enfim uma autora que eu acho que também pouca gente sabe que eu li foi a Marion Keys que fez parte, assim, da minha adolescência porque eu morava no interior e o meu acesso a livros vinha da biblioteca então eu conheci o autor e eu devorava todos os livros do autor foi assim que eu conheci a Annie Rice, foi assim que eu conheci o Paulo Coelho e foi assim que eu conheci a Marion Keys eu li Melancia, eu li Férias, eu li... deixa eu ver outro que eu anotei aqui É Agora ou Nunca e eu acho que eu li uns 5 livros dela que estavam na biblioteca naquele momento e eram leituras super divertidas ela escreve Chiquilite hoje não é um tipo de leitura que eu leio, que eu costumo ler mas eu lembro que a autora fez parte aí da minha formação como leitura também no momento em que eu realmente me reaproximei da leitura pra criar os vínculos que eu tenho hoje então eu guardo ela com muito carinho no meu coração e eu gostaria de reler algum livro dela em breve pra ver como eu me sinto lendo esses livros agora depois de mais velha O próximo livro que eu vou falar é Mais Pesado que o Céu que é a biografia do Kurt Cobain na adolescência da pequena Joyce eu era muito, muito... na verdade não, eu ainda sou muito fã de Nirvana mas na adolescência a gente sempre leva as coisas e eu tive uma época que eu só queria escutar Nirvana que eu queria vestir a camisetinha de Nirvana que tinha um smiley, sabe? enfim, eu era super fã do Kurt Cobain e eu li a biografia e amei e inclusive é um livro que eu tento achar em sebo e eu nunca acho ou se eu acho tá num preço muito caro porque é um livro bastante antigo, né? mas tenho essa vontade de ter esse livro em casa porque foi um pouquinho especial pra mim ainda na minha época de Marion Kiss teve um outro autor que eu também devorei que foi o Sidney Sheldon que, gente, eu acho que eu li uns dois, três livros dele mas o único que eu lembro que eu li é esse que eu vou contar pra vocês porque na época eu não marcava nada no Scooby acho que o Scooby nem existia ainda e é Quem Tem Medo do Escuro que é um dos livros mais famosos dele, eu acho e eu lembro que foi uma experiência interessante porque foi um livro meio fora da curva pra mim eu tinha lido Chiquelite eu tinha lido Bruxas com Annie Rice eu tinha lido um tipo de literatura bem diferente com Paulo Coelho e aí eu fui ler Sidney Sheldon e aí eu descobri um novo gênero ali uma nova vertente e também um outro livro que eu tenho muita curiosidade porque na época eu não... era aquela que previa os finais, né? e agora... agora eu já tenho uma certa experiência nesse assunto então... e eu também lembro muito pouco sobre a história então eu acho que seria como realmente fazer uma releitura quase como uma leitura nova, assim porque eu realmente vou precisar redescobrir a história e o último livro que eu vou falar pra vocês é um que nós duas lemos em comum mas não é a... a... a indicação da Tamires o livro é Minha Estrela Favorita que inclusive é um livro que tem um blurb nosso e que pouca gente sabe inclusive tem pessoas também do meio literário que mostram o livro e eu vou lá ah, eu apareço num blurb nesse livro e ela vai lá e vê ah, é mesmo, é verdade, não sei o quê enfim, é um tiquilite também, né? com uma pegada um pouco mais sensual que envolve também investigação é um livro bem divertido é um mix de muitas coisas aquele livro é, e a gente gostava de ler, assim sim, foi o mesmo... pra mim, pelo menos foi uma experiência bem... bem diferente, assim mas foi... foi uma história divertida, né? e tinha umas partes que a gente dava risada super juntas e tipo, a gente anotava e esperava a outra alcançar o lugar que tava e dizia meu, tem que rir dessa parte, né? impossível esses então foram seis livros que a gente leu e que pouca gente sabia se vocês quiserem saber mais livros que a gente leu passa lá no canal Gatamires lá a gente também deu lá a gente também falou tá que pariu lá a gente... eu não sei, eu não sei eu não sei como se for essa frase lá a gente comentou o cara é muito feio lá a gente falou sobre mais seis livros que a gente leu e que pouca gente sabe então não deixe de conferir não deixe de passar no canal da Tami de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau